Vamos entrar no 8. Eu tô no 8. Mentira. Eu tô de sniper, mano. Onde você tá? Puta que pariu. Você tá em bunker? Nossa, eu tô muito sozinho em bunker. Vê se você chega lá e pega um supply lá. Não tem pacote aqui. Os caras só caíram no avião aqui e é isso aí. E aí, meus nobres. Mano, você sabia que o C em russo é um S? Um B é um V, tá ligado? E o outro B é... Não, não é real. Eles têm três B, mano. Eles têm três B, mano. Explica o que é tão difícil assim, mano. Se você quiser aprender francês, acho mais difícil. A fonética do russo se assemelha muito ao nosso. Então é muito mais fácil de aprender, tá ligado? A fonética francês é inferno do cu. Caralho, mano. Em alemão e em árabe. Em francês? É. Amigo, E-A-U-O-G-N-E-O. Eu quero água. G-N-E-O. Como se escreve J-E-N-E-E-A-U. É tudo diferente, ó. G-N-E-O. É, é. Mano, boa... E-A-U é G-N-E-O? Como assim? Água, E-A-U. Você escreve E-A-U. Água. Significa água. Você lê? Sei. U? É, não é nem zoeira. Escreve aí, água. Meu cu, seu cu, velho. Escreve água aí no Google agora. Não, eu quero ver essa puta. Eu quero ver essa puta. Não tem a letra que você fala. É sério. E ele vai falar. Ele vai falar O. É só O. É. É. Água. Aí. Água. Francês. Nem fodendo. Vamos aprender a falar. É, é bom. Caralho, é um morro. É um morro. Morteiro tá em eco 9, quem pede 9. Eco 9, quem pede 9. Ah, os caras tá trolando, viado. Você é líder? Vê se você é líder. Eu sou. Não me preocupo com o líder do meu. Me passa... Me passa eu como líder? Você é o cara lá. É. Você viu que mudou muito? Eu sou de menor. Ah, a resolução também melhorou. Não sei. Dá pra correr igual e tem. Resolução também do mapa melhorou. Antes o mapa parecia um... E aqui, ó. Pra minas. Tem que pisar naquela mina ali, ó. Esse é o objetivo. Não sei. Pede... Pede pro APC pegar nós. Desculpa. Pede pro APC pegar. Meu Deus! Se inscreva no canal. Eu lhe aprendon ouvir o ato! Não sei. Eu te conheço. Não sei. Agora não sei. Vamos ver. o que é que você está falando? o que é que você está falando? Caralho, por que que vocês tão tão longe, meu? Tem uma fobia ali, ó. Você pode se matar aí. A ideia tá subindo, segura aí. Ai, eu tô com kit seu de sniper. Confia, confia em mim, confia. O cara sai voltando, correndo pra trás pra pegar meu kit de sniper. Você nasce ali, a gente volta nos calcitos pra te confiar, mentira. Mentira, mentira. Ei, pati gi. Nossa, aperta pra você pedir. Preciso de munição, aperta pra você ver. Que? Zapraxivui o boi-pripasse. E nos mi patrone. Você quer atirar o morteiro ou construir o morteiro? Aperta pra... Recarregar a munição. Aperta pra você ver. Preciso de munição. 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 Por que que você não pede um helicóptero aí, mano? Pra levar? Caralho, porque o Fini... Acabaram é... Fini é quase igual ao nosso. Fini é magazine. Eu sou. O fob dele tá ali. O fob dele tá ali, ó. O morteiro. Ele é matado. O fob dele, velho. Valeu, trans. Incidente. o marco aí o pé de um carro aí mano não tem só tem um carro que os caras estão só jogando chegar ali no colchão ali no cinto o único carro indo embora os caras estão indo na cara e na coragem no meio da fobia inimiga você tá escutando isso esse é a pc nosso é o nosso é o nosso pergunta para o nosso apc se é o nosso tem apc aqui fala pra ele dois tem apc aqui com nós aqui ó que porra essa tá caindo alguma coisa aqui você tá escutando para trás de você já fica um cara da defesa aí pessoal caralho tô comendo agora vou pegar o pessoal falou aqui que a pobre foi na hora o que eu estou falando do jogo aqui o que eu tô falando do jogo o que eu tô brincando o que porra tem cara aqui comigo já tem cara aqui o meio da floresta já não tem tem cara aqui comigo Eu sou médico, então peraí. Sobe essa porra aí. Fala pro... Fala pro 1 que tem cara aqui. Fala pro 1 que tem cara aqui. Fala pro 1. É o 7. É o 7. Fala pro 7. 7, tem inimigo aqui. Ok, qual que é esse inimigo? Tem cara aqui comigo, gado. Eu morri, drogas. Qual que é esse inimigo? Um APC down. Um APC down no mar. J7KP4. J7KP4, inimigo aqui. É, é verdade. Nosso lado, 7. O APC foi down já. Passa o líder pra mim. Aí você vai pegar meu kit mesmo. Calma, meu madre, calma. Você não vai renascer não, né? Eu já nasço com... Eu já nasço com... Não, não, The Give, corno. Tem cara aqui. Ele pegou meu kit, usou meu bang. Tá pensando em ele? Não. Mano, eu olho pra cima e falo assim... Caralho, esse cara aqui é aliado. Nem olho eu não moro. Aí o cara começa... Pou, pou, pou. Aí eu acerto dois tiros na cabeça do cara e o cara não moro. Mano, vai embora, 9. Vai embora. Deixa eu ver quem que é o 9. Ih, vai embora, 9. Vai pra próxima bandeira, irmão. Tá bom. Tá vendo? Tô. Lima 7, Lima 7 o APC. Lima 7. Aqui, corno. Aqui, ó. No mar, no mar, no mar. Cuidado com o trânsito. Cuidado com o trânsito. O APC tá no mar aí, Lima 7. Ou, ralá, ralá, ralá. Ralá é o maior. O APC do Croco vai... O Croco vai... O cara só foi embora, sério. Cego. Subiu com o 7. Tava sozinho. Só me rila, porra. Não, é... Ah, não. Esse aqui é o seu pacote. Caralho, que porra é essa? Eu não gosto mesmo. Rapaziada, vai embora pra Cliffs, rapaziada. Vai embora pra Cliffs, rapaziada. Só que bem é nosso. Vai lá pra dançar, porque... Isso aqui é a minha armor. Você vai virar mesmo. Foda-se. O APC subiu a Praia de Lima 7. E tá aqui em North Bay aqui. Vendo no meio aqui. W, escuta. Tiro em W. Tiro na arma. Boa. Estas cornes, engraçado. Vai de perto um do outro, porque os dois juntinhos é... K7, K7, KP3, K7. Puta que pariu, K7. O nosso lado, né? Nosso. Só o nosso lado mesmo. Você que desceu aqui pra baixo? É. Minha pistola nem é eu, cara. Só tem uma pistola. Não entendi. Não entendi, 9. Repete aí. Não entendi, 9. North. Compreendi. Tem inimigo lá na... Tem inimigo lá na... Prato. Aqui, ó. O que 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 tem inimigo lá na foto? Nossa, lá embaixo. É, eu tô olhando assim. Vou marcar lá. É. Ah, você vai indo? Ah, eu não consigo marcar. Não, consegue pra nós, só da equipe. Só marca da equipe. O que que é aquilo ali? É aliado? Ah, aliado. Bom, cê tá bom? Cê tá bom? Cê tá bom? Cê tá bonzinho? Tem a PC aqui, viado. Tem a PC aqui. Soba aí, soba aí. Tão cuidado, tem o nosso aqui também. Ó, a PCzinho acho que matou ali, ó. Ó o 2 na nossa foto. 2, como é que tá aí a de inimigo? Tem até pacote lá, né? 2, como é que tá aí a de inimigo, por favor? Vamos ver o que tá aí. Só não dá cara, só não dá cara. Cê tá em cima da casa? Não, não. Não dá cara. Eu tô escutando eles, vocês estão me escutando? A PC aliado. A PC é nosso, tá? Calma. 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 Vejo porra nenhuma ali O tua PC já tá lá? Sim Que que é isso aqui? Som É... Esse helicóptero Esse helicóptero ali é... É um helicóptero PC A gente vai avançar pro bandeira ou ficar...? Acho que melhor né? Eu vou ver... Eu vou ver se o PC, a PC, pega o nosso carona aqui Eu tô sem kit, tá meu pico de carona, velho Tô escutando... Tiringa 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 E aí E aí Ei dois pode vir na carona? E aí dá uma olhada ali ó E aí dá uma olhada ali ó E aí 120 é nosso 120 aliado quer dizer 220 210 Jogo binóculos Não entendo Não entendo 2 1 Na tua frente tem a linha mesmo A gente só acha um 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 supply pra mim trocar minha arma Tem, tem É muita frente É pra ter uma verdade Era pra ter ele Não dá pra nascer Então tem cara aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fazer um Faz aí Faz aí Se não deve fazer já sabe Ah Na frente tinha um aliado Morreu um Você viu que tinha dois Dois Só falta a pessoa Mano Só a pessoa É tu Aquilo ali é nosso Aquilo ali é nosso Lá em baixo Um cara só Esse cara aqui vai nosso Ele é tu meu nobre Não mata não Aqui ali Suplam Boa Pronto Tô de office Pronto Tô de office agora Ah Tem inimigo não Tem inimigo não Não tem inimigo não Consegui fazer um rally aqui Pegue uma pazinha Cabe aqui Vê se tá machucado Beleza Peraí eu peguei Peraí eu peguei seu kit rapidinho Peraí Dá uma cavada É desse É porque machucou ela Ta não Ta não Ta não Ta da vila de fora Aê tá pra nós Voltou Fica aqui eu tô fazendo um Caron Trance Voltou a ser nossa Tem 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 Transporte, você pode vim cá tomar uma pegada aqui. Só pegar a última bandeira lá. Entra, você pode pegar aqui. Ah não, não, pode deixar, pode deixar, vou de APC, vou de APC. Peraí, 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 peraí. Me dá carona aqui. Me dá carona porra. Pra onde vocês vai? Pra guerra. Me quei a 4. É embora. Melhor de chum, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Calma. Só vamos. Aí sim, mano. Deu, salvou, pô. Bora aqui pra... Oi 6, não precisa vir aqui não, mano. O Skod 2 já me deu carona. Ah, pô, pô, pô. É o quê? Ô, 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 toma cuidado aí na frente. A gente viu que os caras falavam no PC aí, velho. É, né? Se foda, vai morrer eu, você e todo mundo. Ô, fechou. Vem. Todo mundo junto então, velho. Pode ir pra essa gente. Vai pra essa gente. Vai pra essa gente. Vai pra essa gente. Juntei suas mãos aí. Já juntei minhas mãos aqui. Juntei as mãos aqui. Juntei as mãos aqui. Juntei as mãos aqui. Juntei as mãos aqui. Eu tomei só um golinho, velho. Eu tomei agora mesmo. Meu cantinho, você só tem vodka, pô. Pô, aqui embaixo só tem vodka. Vai da merda, vai da merda. Pô, que tá bom. Para, 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 viado. Para, para, para aqui. Desce, desce, desce todo mundo. Geral, desce geral, desce geral. Não. Tá tudo bem, meu. O primeiro é na base. Não é russa. Deixa eu te dar o 4. Deixa eu te dar o 4, velho. Deixa eu te dar o 4 ali, ó. Que esperto de jeito agora. Pois é, não sei que é o rally. Sim, sim, manito. Ah, não, 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 não. Pô, tem inimigo próximo. Tem inimigo próximo. Não consigo fazer ali. Tá, tá, tá. Tem inimigo próximo. Tá, ó, fica. Cada um cuida por um lugar aqui, ó. Eu tô cuidando aqui por aí, né? Posso. Tô cuidando. Nani. Tira o 3. Beleza. Beleza. Lili, né? Um carro novo. 2 de 5. 2 de 5. 2 de 5. Delta, 10. 2 de 5. Delta, 10. Ei, eu vou tentar, mano. Tem cara para parar de pegar. Não consigo, não consigo, não consigo. É, vai ter inimigo perto então. Tem inimigo próximo, tem inimigo próximo. Não consigo fazer. Delete. Vai até o outro lado. 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 É esteil. Ele é 10. É o espião. É o espião. . Ele tem um espião. Doze e meio? Oh, eseguro mesmo. Só burro. Ainda não consegui fazer, tem inimigo próximo. Direita, pega o coisa ali, olha pra NE ali, ó. Meu amor de Deus, eu peguei a pistola aqui. Binóculos, filho da puta, olha pra NE, 60, 60. Eu cuido sua frente. Tá foda. Tá vendo que tá aberto em cima de nós? Não conseguindo ainda fazer. Eu vou olhar, vou ver se eu mando uma mensagem pra... Já era, pô. Não conseguiu fazer, Mavaric. Como é que é? Eu também tô achando, hein. Trim... Pô, esse é ele que tá mal parado aqui. Não vou fazer o desenho, Mavaric. Cara, esse é ele é nosso? Não, não. Não tem uma bossa! É meu nome, eu acho que tem inimigo. É meu nome, eu acho que tem inimigo. É meu nome, ele é meu inimigo. Ó, é no índio, é no índio. Não, mas tem inimigo pra cima. Não sei se você tá vindo, Mavaric. Sobe, 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 sobe. Peraí, peraí. Eu acho que eu consegui pegar o Linho. Você tá escutando o Linho também, né? Não. 2, 5, 5, e o inimigo. Não? Não. Não. Você não tá escutando um helicóptero? Não. Não, cara. Porra, pra mim ele tá parado. Tá tipo... Caralho, bugou então. 255. Ah, não é possível. Ah, eu tenho um binóculos também, né, mano? Eu vou ficar de AK, mano. Deixa eu ver se eu posso fazer. Tenha um PC aqui, tem um PC aqui. Tem um PC aí? Eu tô escutando. Não sei se isso tá bugado pra mim agora. Tô escutando o L aí. Galera, eu tô escutando um APC aqui na pista aqui, ó. Não sei se você tá escutando... Ah, tem um L aí embaixo de nós, mano. É o nosso, velho. Cuidado. Tá aqui na minha direção? Sim, abre o mapa. É o nosso. Tá lá no 3 agora. Não, pô. Tem dois. Os dois são lá na frente, velho. Eu tô escutando um aqui perto. Sei lá, eu acho que bugou. Era o bridge. Só pra cima. Só pra cima. Eu tô indo mais por baixo porque eu tô escutando um PC. Ah, sim. Beleza, beleza. Ok. Consegui. Agora? É, eu tô ligado. Eu acho que vai ter helicópter... Vai ter sniper aqui perto. Sim, sim. Cuidado, viu? É, eu tô tentando dar a volta. Beleza. Vou tentar pegar ele. Tá, eu vou se regrupar mais um pouco. Direito, pega os binóculos. Eu tô com a K. Deixa eu ficar na sua frente. Que aí quem morre é eu, não é você. Tá. Pegamos os binóculos agora. Vamos ver onde que os cara marcou. Olha esse monte aí, viu? Eu tô marcado. Consigo. Eu tô vendo se eu encontro ele aqui. Pera aí. Porra, ele é aliado. Eu acho que aliado. Deita aí, velho. E aí, Marei? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Será que eu tô jogando o Bulu? Porque eu tô assustando. O que ele tá fazendo? Achei, achei. É 300. Onde? Onde? Boa, 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 Boa. Ae, tem que tá atirando. Tá bom, ganhamos o porra. Que isso? Cara, que rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você deseguei? Nem joguei. Mentira. Mentira. Dá uma... Poxa, por que os cara morreu assim tão rápido? Cataram todos os bandeiros. Uma kill. É. Legal. Porra, mas que que é isso? Ninguém matou ninguém aqui. Tem um convite pra entrar no Ili, pessoal. Vai botar a Tano. Pode botar. Pode botar. Pode botar. Pode botar. Nesse jogo vocês tem que clicar ali e atirar. Mata o inimigo. Ó, escutou? Ai. Fala direita. Quantos caras você matou? Nossa, eu fiquei com 48, viado. Um. 46. Tem uma? Se matou um? Uma. O Sniper. Ah, é. Foi melhor. Que mapa é esse? De noite, cara? Dark. Será que é aquele mapa do eles contra os argentinos? Eu não sei se o Coisa Russo tem... Peraí. Tchau. 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 Tchau.